E de acordo com a Polícia Militar de Meio Ambiente e o Corpo de Bombeiros de Piuí, um incêndio na serra que divide os municípios de Piuí e Pimenta, local conhecido como Serra das Torres, já havia consumido 546 hectares de vegetação nativa até a tarde da última sexta-feira. Apesar dos esforços das forças de segurança, o incêndio até a última sexta-feira permanecia fora de controle, avançando por áreas de cerrado e pastagens, além de florestas, o que impossibilita a mensuração exata dos danos. De acordo com os militares, a topografia do local e a vegetação dificultaram o combate direto às chamas. Bem, por sorte, apesar do imenso dano ambiental, não há até o momento registro de vítimas ou danos a propriedades. O sargento Marcelino, da Polícia Militar de Piuí, de Meio Ambiente, gravou um vídeo com orientações para evitar situações como essa. Eu sou o sargento Marcelino, da Polícia Militar de Meio Ambiente. Estamos aqui na Serra da Pimenta, município de Piuí, onde vem falar sobre um assunto urgente e preocupante, os incêndios florestais. A Polícia Militar de Meio Ambiente e demais órgãos de proteção ambiental estão trabalhando incansavelmente para combater os crimes ambientais e evitar danos irreparáveis à nossa natureza. É fundamental que todos nós estejamos atentos e façamos a nossa parte na prevenção dos incêndios. Seja consciente, ao acampar, ao fazer churrasco em áreas naturais, certifique-se de apagar completamente as fogueiras e não jogue pontas de cigarros no chão. Além disso, é essencial denunciar qualquer atividade suspeita que possa levar a incêndios criminosos. A vigilância é fundamental para proteger o nosso meio ambiente e garantir a preservação das nossas florestas.